Olá, boa noite, sejam bem-vindos. São 19h02. Eu sou a Cheri Duque Pinheiro, sou presidente bióloga do programa de Estudo e Mania de Conservação do Bicho de Pereguiça. Nós estamos realizando o primeiro simpósio sobre preguiças do Brasil e hoje temos um convidado especial que é o médico veterinário Rafael Vieira Ramos, que é um colaborador, um médico veterinário voluntário do nosso projeto ou do nosso programa, né, porque nós temos alguns projetos. E o Rafael vai falar para a gente sobre um tema que desperta muita curiosidade nas pessoas que trabalham com esses animais e até de quem não trabalha também e pode estar se perguntando, né, quais são os principais parasitos que nós podemos encontrar em preguiças. O Rafael vai abordar esse tema para a gente hoje na palestra dele. Eu já vou passar a palavra para ele se apresentar melhor, falar um pouco da formação, do trabalho. Em seguida ele vai iniciar a apresentação como nós temos feito para todas as outras palestras. Estamos agora nos aproximando do final do mês de outubro e eu quero agradecer de antemão a presença de todos que seguiram conosco ao longo do mês, participando de todas as palestras do simpósio. Nós ainda temos algumas palestras para acontecer, então as próximas palestras serão do biólogo Jefferson Paraviso, falando para a gente de voluntários, né, o que é necessário de um perfil de um voluntário para trabalhar com preguiças e aí tanto na nossa associação quanto em qualquer outro local que vocês tenham interesse em trabalhar com esses animais, qual o perfil adequado, né, qual o tipo de trabalho que se realiza. Depois nós vamos ter a presença da Priscila, que é de um grupo de estudos, ela está fazendo doutorado, trabalha com anatomia de preguiças e vai falar para a gente sobre a anatomia do coração. Então ainda temos mais duas palestras para acontecer até o final do mês. Já temos o nosso concurso de ilustração infantil a todo vapor, todo mundo votando, tivemos uma adesão muito boa, como eu disse, vocês ainda podem votar a votação até o final dessa semana. E lançamos hoje na página do Instagram, para quem não foi lá ainda hoje, acessem que a gente lançou o nosso sorteio cultural, então é super fácil participar, é só curtir a foto oficial, participar marcando duas pessoas e você pode marcar quantas pessoas você quiser, participar quantas vezes você quiser deixar nos comentários, publicar nos stories, não esqueçam, e continuar seguindo a gente acompanhando. O sorteio vai ser feito no dia 30 de outubro, ao vivo, tá? De 30 ou 31, gente, agora me passou aqui, mas vai ser ao vivo, então todos vão poder acompanhar, tá bem? Nós vamos sortear um kit muito bonito de um planner com preguicinhas, um copo personalizado do projeto de 500ml, um chaveiro, um marcador de página artesanal, e uma bonequinha de preguiça artesanal também, todos fabricados pelo ateliê fazer e brincar. Então, Rafa, agora a palavra é com você, contigo, né? A palavra está contigo, peço que você se apresente, falando um pouquinho, rapidamente, quem é você, qual o trabalho que você desenvolve, e depois passe para a sua apresentação. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e se disponibilizar a estar conosco. Muito obrigado, Xenia, é um prazer estar aqui, imenso, com vocês. Bom, meu nome é Rafael, para quem ainda me conhece, eu sou médico veterinário, né? Desde a graduação, eu sempre fui apaixonado por preguiças, desde criança, na verdade, eu falava para minha mãe que eu ia ser médico veterinário do bicho de preguiça, né? Eu falo que depois de muita assistência, muita terapia, a gente conseguiu realizar o sonho, né? Que não é fácil. Mas, eu sempre tive essa paixão, né? E logo na graduação, já comecei a desenvolver os meus projetos com o bicho de preguiça, tive o prazer de conhecer a Chery e um desses projetos, né? E estamos juntos aí nessa caminhada desde então. Eu trabalho somente com animais silvestres, né? Desde sempre gostei de animais silvestres. Sou clínico de animais silvestres. Trabalho na Mazopets, que é uma clínica especializada em animais silvestres aqui em Jundiaí, interior de São Paulo, de onde eu sou. Tô finalizando meu mestrado agora em biologia animal. Eu trabalho com parasitos de mamíferos, né? Ectoparasitas e eumintos, tá? E também tô finalizando minha pós-graduação em cuidados paliativos e tratamento de dor, né? Onde eu também aplico isso na clínica de pets não convencionais, trabalhando com cuidados paliativos. Hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre parasitas de preguiças. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. E também desde 2012, que a gente fala desde 2012, eu faço parte aí do programa de estudo marinho de conservação do Beach Preguiça, que foi quando a gente começou a fazer os trabalhos colaborando e desde então não saem mais. Vocês enxergam a tela, tá tranquilo? Não tô vendo mais ninguém. Se alguém puder me falar no áudio, tá tudo certo? Segue, que a tela já vai aparecer. Fica tranquilo. Eu já tô vendo ela aqui, isso apareceu. Maravilha. Então vamos lá, gente. Agora só você tá no módulo apresentação, tá, né? Tá. Maravilha. Isso, ou o Marcos fecharam os dois aqui dentro da tela. Beleza, vamos lá. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre parasitas de preguiças, né? Então, primeiro, o que são parasitas, né? São organismos que vivem em associação com outros, dos quais eles retiram os meios para a sua supervivência. Então, esses outros organismos são chamados de hospedeiros, né? O parasita, ele vai estar num hospedeiro. E hoje em dia, atualmente, a gente não usa mais aquela definição de que o parasita causa danos no hospedeiro. Porque isso não é uma regra. Nem sempre vai acontecer. Então, às vezes, os parasitas estão ali só por existir e estão se alimentando, sim, né? Utilizando esse hospedeiro para a sua sobrevivência. Mas não necessariamente eles vão prejudicar o hospedeiro, né? Bom, eu vou começar dando uma introdução básica antes da gente falar. Eu poderia só falar os parasitas das preguiças. Mas a gente tem que entender todo o contexto antes de chegar aos parasitas das preguiças, tá? Então, vamos lá. A Associação Americana de Parasitologistas, eles consideram toda a associação, né? De espécies diferentes como simbiose. Então, todas essas relações diferentes como floresia, mutualismo, comensalismo e mesmo parasitismo é considerada uma simbiose. Tem espécies diferentes, é simbiose, tá? Então, só pra gente lembrar de alguns termos ou aprender algumas definições. Floresia é quando uma das espécies vai buscar apenas abrigo ou transporte na outra, né? Ou seja, não vai ter nenhum aproveitamento ali de nutrientes, nada do tipo. Vai ser apenas um transporte. É o Uber ali que tá levando quem quer que seja ali pro destino final, né? Como exemplo, nós temos a veiculação de ovos aí de Dermatobia Omnis, que é o famoso Berne, né? Pra quem não sabe, a mosca do Berne, ela agarra o mosquito ou outras moscas no ar, faz a ovoposição ali e são esses mosquitos e moscas que levam esses ovos até o hospedeiro. Então, isso é só apenas um transporte, né? O mutualismo, aí vão ser associações de diferentes espécies, né? Que vai ter um benefício multo. Todo mundo se beneficia ali naquela associação. Como exemplo, nós temos cupins e baratas que possuem alguns protozoários no intestino que faz com que eles consigam digerir celulose, por exemplo. Esses cupins que se alimentam de madeira, barata também, se eles não têm esses protozoários, eles não conseguem digerir essa celulose. Eles literalmente morrem de fome. Eles comem, mas eles não digerem nada, né? Tem estudos mostrando isso. Então, isso é o mutualismo. Ambos ali se beneficiam. Temos o comensalismo. No comensalismo vai ser uma associação da qual alguma espécie vai obter vantagem, só que não vai prejudicar a outra, né? Por exemplo, o leporácaros gibos, que é um ácaro de pelo, que fica na pelagem de alguns coelhos. Ele fica ali no pelo, ele se alimenta de fungos, ele se alimenta de óleo, ele se alimenta de pólen, muitas vezes que fica ali preso no pelo, mas não prejudica o pelo e nem prejudica aí esse hospedeiro, né? E o parasitismo em si, que é o que a gente vai focar mais. Associação que existe unilateralidade de benefício. Ou seja, um vai se beneficiar e o outro não se beneficia, mas também não vai ser tão prejudicado. Então, é meio confuso isso, né? Principalmente em relação ao comensalismo, mas a gente considera parasitismo aquela associação que vai ter só unilateralidade de benefício. Conto, por exemplo, os carrapatos. Eles vão estar ali, se alimentando do sangue e ainda podem veicular algumas evaparasitóteses, né? Também, quando a gente fala de parasitos de animais silvestres, no geral, que é uma área que não é tão bem estudada, a gente pouco sabe sobre isso. Se a gente for falar de parasitologia de preguiças, então, muito menos, como a gente vai ver hoje, né? Mas, por exemplo, aqui, a gente tem essa espécie de iguana do deserto, que quando essas espécies estão parasitadas, né, elas ficam muito mais tempo expostas ao sol. Por quê? Pro parasita ficar ali dentro, né, do organismo do hospedeiro, ele pensa, é um corpo estranho, digamos assim, alguma coisa que não é pra estar ali. Então, o sistema imune desse hospedeiro, ele entende isso como uma coisa errada. Ele vai ficar, opa, vamos defender esse organismo, mandar esse tiozinho aí embora daqui, né? E, então, o parasita, ele tem mecanismos de evasão, que a gente chama, que ele vai, ele, driblando, passando por cima ali do sistema imune do hospedeiro pra ele continuar ali, né? Então, a gente tem também carga parasitária, que é uma coisa muito importante. O que é carga parasitária? É a quantidade de parasitos que vão estar dentro desse hospedeiro, né? Então, por exemplo, répteis conseguem ter uma carga parasitária muito grande sem apresentar nenhum sinal clínico. E a gente vê que as preguiças também mascaram muito bem isso, né? E como exemplo aqui, só pra gente voltar na iguana do deserto, elas ficam muito mais tempo expostas ao sol quando estão parasitadas. Por quê? Pra estimular esse sistema imune, né? Quanto mais é que se doer, acelera esse metabolismo, funciona tudo bonitinho, e o sistema imune fica forte o suficiente pra conseguir combater esses parasitas. Só que o fato dela estar mais exposta ao sol faz com que ela fique mais suscetível aos predadores, né? Eles enxergam ela mais fácil, eles conseguem predar mais fácil. Então, a gente não entende muito bem ainda essas relações. E, na verdade, a gente não muito nos importa, né? Porque, pelo menos na medicina veterinária, a parasitologia é muito tratada como Ah, tem parasita, trata, tem parasita, trata. E não entende o porquê que aquele parasita tá ali. De onde esse parasita veio? O que ele tá causando? Ele realmente é prejudicial pra esse hospedeiro? Na biologia, a gente já entende um pouco mais essa parte ecológica, né? Da ecologia parasitária. E hoje eu quero trazer um pouquinho disso pra vocês pra gente entender o porquê é importante a gente pensar sobre isso quando a gente vai falar de parasita de preguiça. Então, aqui, como exemplo, a iguana, ela fica muito mais exposta ao sol. Será que as preguiças também têm isso? Será que elas ficam muito mais expostas ali, né? Por serem homeotérmicas imperfeitas. Será que elas ficam muito mais expostas pra ter alguma alteração ali no sistema imune pra se defender desses parasitas? A gente não sabe. Não existem estudos com isso ainda, né? Mas é um fator que a gente tem que levar em consideração. Na natureza também, a gente tem um outro processo que chama de zoofarmacognosia. Que é o quê? Os animais, eles selecionam certas espécies de plantas pra eles comerem que tratam problemas que eles possuem. Então, muitas espécies comem plantas antiparasitárias. Muitas espécies acabam comendo plantas. Por exemplo, o animal tá com um problema de fígado. Ele vai comer uma planta que tem essa particularidade pra ajudar nesse problema de fígado, né? A natureza muito sabe. Então, esses animais silvestres, eles têm essa capacidade. Isso é cientificamente comprovado de selecionar as espécies certas de planta pra comer. Isso se perde muitas vezes quando esse animal vai pra cativeiro. Por isso que a gente tem muitos casos de intoxicação por plantas em animais mantidos em cativeiro, tá? Mas isso também ajuda no controle de parasitas em ambiente silvestre. E as preguiças, a gente sabe que elas comem diversas variedades de plantas. E muitas dessas plantas têm, sim, ação antiparasitária. Tem estudos com as plantas, mas não tem estudos com essas plantas nas preguiças. Mas é uma hipótese que a gente tem. Também a lama, por exemplo, né? Muitos ectoparasitas são controlados por lama, por argila mesmo, né? Os animais rolam ali na argila, na lama, impedindo que os ectoparasitas consigam se fixar, ajudando no controle, né? E também ajudando na regulação. As preguiças não fazem isso no caso, mas podem ter outros mecanismos aí pra controle, né? Por exemplo, as nataçonas e tudo mais, que possam interferir nesse processo de ectoparasitas, principalmente, que a gente desconhece, né? E qual a importância dos parasitas pros animais silvestres, né? Eles têm a sua função ecológica também. Eles regulam as populações silvestres, muitas vezes. Participam também dessa eleição sexual, né? Por exemplo, na natureza, os animais mais atrativos pra ser reproduzido são aqueles animais que têm uma pelagem bonita, né? Que têm um score corporal bacana. Eles são os mais chamativos, né? Isso tanto machos e fêmeas. E quando esse parasita tá ali, ele pode gerar uma pelagem opaca. Míases, por exemplo, podem causar deformidades na pele, em osso, né? E tudo mais. E isso gera um aspecto não muito atrativo. Então, isso também pode atrapalhar. E com esse desequilíbrio todo que a gente tá vivenciando, pode até levar uma espécie à extinção, né? Dependendo do fragmento e tudo mais naquela região. Eles também alteram dinâmica de predação e competição entre as espécies. Como exemplo, um parasita que tem o ciclo pulmonar. Ele vai pro pulmão desse animal e se esse animal é uma presa, se esse parasita tá gerando uma reação inflamatória nesse pulmão, esse animal vai ter uma capacidade de fuga um pouco mais reduzida. Porque ele não consegue respirar também. Ele não vai conseguir correr também, fugir também, né? Então, isso também afeta. Além da manipulação de comportamento de hospedeiro, que alguns parasitas fazem. Como, por exemplo, os ratos, em condições naturais, eles fogem do cheiro da urina do gato ou do cheiro do gato, né? Se esse rato está sendo hospedeiro intermediário de toxoplasma gondi, né? Cujo hospedeiro definitivo é o gato. O toxoplasma gondi, ele manipula o cérebro do rato e faz com que ele reconheça o cheiro da urina do gato como algo atrativo. Como uma comida, faz com que ele fique mais exposto. Isso facilita a predação e fecha o ciclo. O parasita faz isso. Então, tem diversas espécies e a gente não sabe muito bem nem o ciclo dessas espécies. Então, é muito complexo e a gente precisa estudar mais sobre isso para entender realmente o impacto que esses parasitas têm na população das preguiças, tá? E apesar de assintomáticos, na maioria das vezes, né? Vai ter um efeito negativo, porque eles vão competir por recurso e principalmente ocasionando perda de energia. Essa energia que seria utilizada para a defesa do organismo e para a reparação tessidual de possíveis predadores e derivados. Então, tudo isso tem um efeito ali que a gente pouco compreende, né? Em muitas espécies, principalmente. E também temos as invasões biológicas, que a gente não pode deixar de citar, né? Por quê? A gente está lidando muito com o desmatamento hoje em dia, né? O desmatamento facilita muito a interação das preguiças, principalmente com outras espécies de animais. E animais domésticos, como por exemplo, o gado, como por exemplo, cavalos, equinos no geral, cães domésticos, gatos domésticos. E tudo isso facilita a compartilhação de parasitas, né? Esse compartilhamento de parasitas. E também a gente pouco sabe sobre a relação que você pode ter. Lembra, o parasita, ele é adaptado ao seu hospedeiro. Foi uma evolução ali, que ocorreu uma coevolução. Ambos evoluíram junto ao longo dos anos. E se adaptaram. Quem não se adaptou, morreu. Tanto o parasita quanto o hospedeiro. Então, para os parasitas serem adaptados aos hospedeiros, eles têm que coevoluírem juntos e funcionarem perfeitamente. Por quê? Se o hospedeiro morre, o parasita também morre. E nessas novas relações parasitas aos hospedeiros, a gente tem uma chance muito grande desse parasita levar esse hospedeiro ao óbito. Então, isso facilita muito essa nova relação. e é bem complexo em relação a isso, né? Porque a gente pouco sabe sobre os efeitos que isso tem nas preguiças. E também por transporte, né? E alterações antropogênicas, que são as maiores causas, né? Esse animal vai ser translocado. Ah, achei a preguiça atravessando a estrada e não sei aonde. Pega esse animal, solta numa praça. Pega esse animal, leva pra casa. Pega esse animal, solta ele em outro lugar. Isso tudo vai causar uma alteração. A gente não sabe o que aquele indivíduo tem. A gente não sabe quais parasitas aquele indivíduo tem. Então, tudo isso faz uma nova interação parasita-hospedeiro, que pode ser bem preocupante, né? E a gente tem que abraçar a saúde única. É o que eu sempre falo. Não tem como a gente falar de parasitologia de silvestres no geral, envolvendo preguiças, principalmente, sem pensar na saúde única. O que é saúde única? A saúde ambiental, a saúde de animais humanos e de animais não humanos. Então, é tudo. É uma tríade. Tem que estar em equilíbrio pra funcionar perfeitamente. Coisa que não tá tendo, ainda mais nesse governo maravilhoso que a gente tem. O que não tem é equilíbrio. Então, desmatamento, comendo solto, queimada, queimando solto. E elas estão perdendo o local onde elas vivem. E isso facilita muito a predação, a caça, principalmente. E também essas novas relações parasitas-hospedeiro, onde esses indivíduos acabam parando em locais que eles não convivem. Isso gera estresse. Estresse gera queda de imunidade. Perde a relação parasita-hospedeiro. E esses parasitas, eles podem se proliferar em excesso e até levarem esses animais a óbito. No meu mestrado, eu trabalhei bastante com essa correlação clínica das parasitoses na clínica veterinária de Silvestre. Então, muitas vezes, a parasitose tá acontecendo porque ela tá dando um direcionamento pra gente. Olha, esse parasita, geralmente, não causa sinal clínico. Mas ele tá causando por quê? Porque o hospedeiro é muito legal. Porque tem alguma coisa acontecendo, a imunidade do hospedeiro não tá legal, ou ele tá com alguma enfermidade basal que tá decorrendo nessa cadeia de imunidade, nesse estresse, perde a relação ao parasita-hospedeiro e, assim, o parasita começa a dar problema. Então, a gente pode usar isso como um indicador clínico. Ao invés de, opa, tem um parasita aqui, vamos tratar. Que é o que, geralmente, as pessoas acabam fazendo. E qual a relação de tudo isso? Da saúde única com a saúde das preguiças, com a saúde de todos os animais silvestres e do ambiente, né? Temos mudanças climáticas, por mais que existam negacionistas, está acontecendo, né? E já essas alterações climáticas, elas já começaram a alterar essas relações parasita-hospedeiro ao redor do mundo todo, tá? Então, e tá ocorrendo mais rapidamente do que o esperado, né? Tá inquietando demais. Esse aquecimento global, essas mudanças climáticas todas, aumentam os vetores, aumentam muitos hospedeiros intermediários, né? Podem ocasionar estresse térmico nos animais, que pode mexer com o sistema imune, além de diversas outras situações que prejudicam muito essa relação parasita-hospedeiro. E também temos a resistência parasitária aos fármacos, que dificulta muito a nossa vida atualmente, né? Por quê? Muitas vezes a gente tem uma parasitose que realmente tá ocasionando sérios danos ao hospedeiro e a gente precisa tratar essa parasitose. Muitas vezes a parasita já tá resistente. Por quê? A gente usa muito a antiparasitária, principalmente dentro da medicina veterinária. O gado recebe antiparasitário quase diariamente e ivermectina muitas vezes, né? E todos esses antiparasitários, todos os metabólicos, eles ficam no ambiente, ficam no solo, ficam na água. E existem poucos estudos em relação ao impacto real que isso causa, mas causa impacto. Por exemplo, cada vez mais as preguiças estão entrando em ambientes antrópicos, porque elas estão perdendo o ambiente natural dela, né? Isso faz com que esses animais nadem, por exemplo, em valas, como acontece no Espírito Santo, né? Onde tem esgoto, onde tem restos de dejetos. E ali também tem metabólicos de fármacos e tudo mais. Então esses animais, eles são expostos a isso o tempo todo. E muitas vezes isso pode gerar uma resistência para essa área dos animais, ou então pode causar outros danos, como por exemplo, alguns fármacos antiparasitários intoxicam as preguiças, a gente não pode utilizar sempre, né? Então isso causa uma série de efeitos catastróficos que a gente pouco sabe, e pouco sabemos também o que esperar em relação a isso. Então só para plantar a sementinha do apocalipse aí em vocês, para a gente começar a pensar mais a respeito desse impacto geral, o que a gente gera, o que as indústrias geram, o que a gente compra, o que a gente financia gera, e o que a gente faz na nossa prática clínica, ou na nossa prática dentro da conservação, também gera. E vamos agora falar dos parasitas em si, né? Depois dessa introduçãozinha apocalíptica. Bom, começando com os hector parasitas, nós temos o amblioma varium, que eu acho que é o mais conhecido para o parasito de preguiça, né? Também chamado de carrapato gigante da preguiça. Tem esse nome porque eles são gigantes mesmo. As fêmeas teleógenas engurgitadinhas, elas podem chegar até 5 centímetros. Olha aqui, isso daqui é um carrapato, isso daqui é outro, isso daqui é outro. São 3 fêmeas aqui nessa preguiça, né? Muita gente confunde, acha que é câncer, acha que é abscesso, mas é carrapato, tá? Aparentemente, o amblioma varium, as fases adultas, são encontradas apenas em preguiças, tá? Preguiças de 2 dedos e preguiças de 3 dedos. Então é um carrapato bem específico. As fases de ninfas e fases de larvas, geralmente elas estão em aves, né? Que compartilham ali a copa das aves com as preguiças, tá? Mas pouco se sabe ainda sobre essas espécies, né? De aves que podem realmente abrigar o amblioma varium, tá? Mas é um carrapato bem comum de ser encontrado nas preguiças. Temos também o amblioma GI, que é um outro carrapato também, que é bastante encontrado nas preguiças, que tem o mesmo esquema. Os adultos ficam nas preguiças, tá? E as fases de larva e fases de ninfa ficam em aves, tá? Que compartilham essas mesmas regiões, essas mesmas áreas de uso. E também temos relato de hipcefalos micrópolos na Costa Rica, em uma preguiça comum, um bradifus variegatus. Isso é preocupante, gente, por quê? Não é uma espécie comum, por quê? Hipcefalos micrópolos é um carrapato de bovinos, e geralmente ele tá presente em gado. É muito comum, né? Um dos principais carrapatos que a gente encontra aí em bovinos. E por que isso é importante? Porque provavelmente essa preguiça teve acesso a essa área onde tinham os bovinos e acabou adquirindo esse carrapato. E lembra que a gente falou sobre as relações para a desospedeira? São novas relações. E esses carrapatos, eles transmitem diversas hemoparasitoses, né? Babesiose e outras hemoparasitoses. E isso também pode ser transmitido para as preguiças. E como elas não são adaptadas, pode dar muito ruim. Pode realmente levar o indivíduo a óbito. Ou então pode não fazer nada. Vai depender do sistema imune, mas a gente pouco sabe sobre essa relação. Esse é o único relato que eu conheço, tá? Que na Costa Rica, dessa espécie de animais domésticos, em animais silvestres. No meu mestrado também encontrei várias espécies compartilhadas, mas em relação às preguiças, é isso. É um carrapato de bovino em um bicho preguiça. Isso é muito preocupante. Acarus, nós temos Sarkoptis scabiai, que causa sarna sarcóptica ou escabiose, né? Quando a gente fala de Sarkoptis scabiai também, existem diversas variedades. Por exemplo, tem Sarkoptis scabiai, variedade hominis, que parasita o ser humano. Tem Sarkoptis scabiai, variedade canis, que parasita os cães. Sarkoptis scabiai, variedade cunícoli, que parasita os coelhos. Então, eles tendem a ser hospedeiros específicos. Só que, transitoriamente, esses Sarkoptis podem parasitar um hospedeiro que não é ideal. Por exemplo, o Sarkoptis scabiai, variedade cunícoli, que é de coelho, ele pode parasitar transitoriamente o ser humano. Vai ser uma infestação autolimitante, mas que vai gerar prurido, vai gerar descamação e vai gerar incômodo. Então, se você está sendo exposto sempre, isso também vai manter o ciclo. Até onde eu sei, não existe nenhuma caracterização genética da Sarkoptis scabiai encontrada em bicho preguiça. Acharam o ácaro, mas não sabem qual variedade que é. Se é a variedade hominis, se é a variedade canis e por aí vai. Porque isso ajudaria também a gente entender se é realmente consequência do impacto antrópico ou se não, se esse ácaro realmente está ocorrendo em vida livre e se adaptou aos bichos preguiça. Mas são raros também os relatos, é bem escasso. Então, a gente precisa de mais estudos também para entender qual tipo de relação que acontece e qual espécie que geralmente é encontrada. É uma sana que coça bastante, causa descamação e dá um certo incômodo aí para elas. Temos também o edentalgis. O edentalgis, ele é um psoroptídeo. Ele causa várias crostas, digamos assim. E geralmente ele está restrito à orelha. Ele fica ali na orelha, dentro do pavilhão auricular, por fora, ao redor da orelha. E também pode ficar ao redor dos olhos e na face. Geralmente ele espalha só nessa região. A gente tem o edentalgis brádibus, que ocorrem nas preguiças de três dedos. E o colep também, que ocorre nas preguiças de dois dedos. Então, em ambas espécies, eles podem ser relatados. Eles dão várias crostas, dá bastante conselha também, incomoda bastante elas. É mais comum a gente ver animais em cativeiro, e principalmente que estão indo recentemente para cativeiro, por causa do estresse e tudo mais. Em vida livre é mais difícil a gente encontrar essas manifestações clínicas. Você até encontra o ácaro, mas você não vai encontrar a parasitose que ele causou. Essa é a manifestação clínica. Geralmente está bem controlado. Em relação aos insetos, a gente não pode deixar de falar das famosas mariposas, ou traças que o pessoal fala. Mas elas não são parasitas. Se estipulam-se que seja uma relação forética. As preguiças servem de transporte. Forese é o que acontece. Então não é parasita. E existem diversas espécies de mariposas. E gêneros, a gente tem basicamente dois aí. O bradipodícolon e o criptose. É muito polêmico, né, essas traças, essas mariposas. Preguiças geralmente, dívida livre, e região bem de mata mesmo, acabam tendo bastante. As que vivem mais próximas a ambientes urbanos, antropizados, não apresentam essas mariposas, né. A gente tem a bradipodícola Haneli. A bradipodícola Haneli, ela é diferente das criptoses. Por quê? As criptoses, no geral, no Brasil só tem criptoses UAG e criptoses Rufpictus. A criptose Colépia, ela não ocorre no Brasil. Não tem relato, pelo menos por enquanto. Essas duas, sim. Tá? Em preguiças de três dedos. As criptoses, no geral, elas fazem ovoposição nas fezes das preguiças. Então elas ficam ali no corpo das preguiças. O macho e a fêmea adulta, eles copulam. Quando a preguiça desce pra defecar, as criptoses vão lá e colocam os ovos nas fezes das preguiças. As larvas eclodem, se alimentam ali das fezes das preguiças, expulpam e eclode o adulto. E ele voa pra preguiça mais próxima e continua esse ciclo. Tá? Basicamente é esse o ciclo de vida aí das criptoses, né? Já a bradipodícula é diferente, ó. Não faz isso. Quando eles encontram a preguiça, elas perdem as asas. Elas ficam sem asas e elas ficam ali no pelo da preguiça, pra sempre, basicamente. E aí elas se reproduzem, fazem ovoposição no pelo, a larva eclode no pelo mesmo, e se alimentam ali, possivelmente, da secreção oleosa que tem no pelo da preguiça. E ela vira o adulto e ela pode escolher se ela voa pra outra preguiça ou se ela fica ali. E aí ela perde a asa e continua o ciclo. Então tem essas diferenças, tá? Mas é uma ação floretica, basicamente. Não interfere em nada. Tem as teorias também, né? De que essas mariposas, quando morrem, e as excretas dela, liberam, ajudam em substâncias ali que ajudam o crescimento de algas e fungos no pelo das preguiças, que ajudam na camuflagem, né? Mas tudo isso, até então, é suposição. Não tem nada muito cientificamente comprovado, tá? Em relação aos eomintos, né? Aqui a gente tem um artigo de Paraleuris Locke, que é um nematódio que fica no estômago das preguiças. Esse animal, ele estava em cativeiro, né? E esse caso foi, é bem interessante a gente relatar ele, porque foi uma gastrite letal parasitária que aconteceu. Esse indivíduo estava em cativeiro e foram encontrados mais de 600 velhos no estômago descendo mal, que gerou uma gastrite ulcerativa e necrotizante, que acabou levando esse indivíduo a óbito, tá? Então, pouco se sabe sobre o ciclo, né? Se tem hospedeiro intermediário, ou não, provavelmente tem, mas provavelmente foi um caso de reinfecção, né? Já que esse indivíduo está em cativeiro, né? Ele fica se reinfectando ali no ambiente, e isso aumenta muito essa carga parasitária, junto com o estresse e tudo mais. A gente tem essa perda da relação parasito-hospedeiro, e esses animais acabam, podem até vir a óbito por causa do parasitismo. Temos também Neurysleptocéphalus, que é um outro nematóide que é muito comum, relatado em preguiça na América Central e aqui na América do Sul também. Ele geralmente está em estômago ou intestino, tá? E também tem hospedeiro intermediário. Aí a gente suspeita que sejam artrópodes, geralmente, os hospedeiros intermediários, e que as preguiças, elas podem adquirir isso acidentalmente, né? Ingerindo esses artrópodes ali junto com a alimentação. Não é uma coisa obrigatória, né? Mas elas têm, bichos de vida livre têm isso, então possivelmente é por causa dessa ingestão acidental desses artrópodes, tá? Geralmente eles não causam muito problema, quando estão controlados. Moniesia também, moniesia é um parasita derruminante, tá? De gado, geralmente, também é encontrado em preguiça, de vida livre também, inclusive. Tanto de dois dedos, quanto de três dedos. E também tem hospedeiro intermediário, que são alguns ácaros aí que ficam no ambiente. Então a mesma coisa do interior, a gente acha que elas adquirem isso através da ingestão acidental desses ácaros aí nas folhas, né? Que elas se alimentam. Protozoário, a gente tem muitos relatos de diversas espécies de tripanossoma, tá? Principalmente tripanossoma cruzi, tripanossoma rangelis, são os principais relatados. Mas, eu particularmente questiono muito esses relatos, principalmente porque esses trabalhos, eles relatam uma prevalência absurda, alta, de tripanossoma nas preguiças, só que eles são feitos com esfregaço sanguíneo, não tem nenhuma avaliação molecular desses parasitas pra falar, olha, realmente é um tripanossoma? Qual espécie de tripanossoma que é? O que é que tá acontecendo? E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que, ó, quando a gente faz o esfregaço sanguíneo, algumas plaquetas das preguiças, elas se alongam e ficam iguaizinhas no tripanossoma. Então isso confunde muito a cabeça. Então por isso que a gente não pode confiar só no esfregaço. Se a gente tiver a oportunidade de fazer uma análise molecular, isso é muito importante, tá? Ressalta essa importância por quê? Hoje em dia a gente divulga muito as informações e a gente não toma cuidado de como a gente divulga essas informações. Isso afeta muito a conservação desses animais. Vide o que aconteceu com os bugios e a febre amarela, né? Começaram a falar, ah, o bugio transmite febre amarela. As pessoas começaram a matar o bugio na paulada, na pedrada, porque achavam que o bugio transmitia febre amarela. E tem um vetor, tem um mosquito ali que é ele que transmitia febre amarela. E o bugio era só um aviso pra gente de que a febre amarela tava circulando naquela região. Preguiça é a mesma coisa. A gente nem sabe se elas têm tripana soma cruz. Pode ter? Pode. Mas quer dizer que elas transmitem tripana soma cruz? Não. A não ser que você coma a carne da preguiça, né? Se tiver. E aí, como é que isso pode ser divulgado? Ah, preguiça tem doença de chagas. Preguiça pode transmitir doença de chagas. Vão sair matando as preguiças, né? Por causa de uma coisa que a gente nem entende o papel epidemiológico dessa espécie dentro dessa doença com esse parasita, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? E sempre questionar o que a gente vê. Em média, colep também é um coxídeo, né? Que é relatado em colepos, tá? E geralmente em indivíduos de vida livre também. E assintomáticos. Então ela não ocasiona diarreia. Geralmente não ocasiona nenhum sinal clínico assim evidente, tá? É um parasito intestinal. Então você vai achar ali o exame de fezes. Esses ossistos aqui. Aqui já exporulado, né? E aí se sair só um ossisto, geralmente ele não exporulado, você não consegue classificar qual espécie que é. Coxídeo ponto, né? Mas quando ele exporula, a gente consegue ver, caracterizar e ver se é a imeraculab, que até então é a única espécie de coxídeo relatada nas preguiças. E ela é bem prevalente também. Geralmente os animais ficam assintomáticos, tá? Provavelmente tem ciclo direto. Mas pode ter também aí um hospedeiro paratênico que elas acabam ingerindo aí junto com as folhagens também. Leishmania, né? Pra gente finalizar, a gente tem também diversas testes de leishmania sendo relatada nesses indivíduos. Opa, tem uma coisinha aqui. E aqui a leishmania guianensis, chaui e paramensis, que causam leishmania tegumentar, né? A leishmaniose cutânea, que causam essas lesões, essas úlceras aqui na pele, né? Em preguiças já foi encontrada a leishmania guianensis, né? Que ocorre ao norte, foi encontrada tanto em... Não, só em preguiça de dois dedos, tá? E preguiça de três dedos também. E a leishmania chaui, que também foi encontrada, só ocorre no Pará, tá? E a leishmania guianensis, que é encontrada em Bratios e os variegados, mas não tem relatos no Brasil, tá? Só nos países da América do Sul que ocorreram na costa do Pacífico, tá? A gente pouco sabe também sobre a relação desse parácter com hospedeiro. Tem leishmania? Tem. Quer dizer que ele vai conseguir transmitir? Não. Quer dizer que ele vai ficar doente? Também não. Doente elas não ficam, como a gente já viu, né? Não, pelo menos, com úlceras de pele, como o que acontece. Então, será que é um reservatório? Qual será que é a capacidade de um flebotomínio se alimentar de um bicho preguiça e realmente transmitir essa doença, esse parasita, né? Pra outro hospedeiro? Será que é rápido? Será que é viável? Será que acontece? Qual a carga parasitária? A gente não sabe sobre isso. Os relatos que a gente tem foi encontramos leishmania, guianensis, chau e panamensis no bicho preguiça. Ponto. A gente não sabe qual o papel epidemiológico dessas espécies. Assim como outras, as mesmas espécies podem ser encontradas em gambás, muitas vezes, em outros indivíduos. E assim, pode ser feita a manutenção do ciclo silvestre por causa desses hospedeiros? Sim, pode. Mas a gente não sabe. Então, a gente precisa de mais estudos pra falar, ó, realmente, leishmania funciona assim. A gente preguiça é reservatório, o flebotomínio, enquanto se alimenta dele, tem uma carga parasitária que pode causar a infecção realmente no outro hospedeiro. Então, tudo isso é ainda um mistério. A gente tem que estudar mais sobre isso. E o tratamento, gente? Chegou uma preguiça com parasita. E aí, a gente trata, não trata? O que faz em relação a isso? Por quê? Lembra, principalmente na medicina veterinária, a gente tinha ensinado, opa, tem parasita, trata. E as pessoas, muitas vezes, não se preocupam nem em fazer o diagnóstico. Falam, opa, tem um negócio aqui, vamos tratar. Vai atrás. Qual parasita que é? O que está acontecendo? É realmente um parasita? Será que precisa? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Por quê? A gente tem que já tratar os indivíduos e não se preocupar com as consequências. Como eu disse, alguns antiparasitários são tóxicos para as preguiças, a gente não pode utilizar. E também, alguns parasitas, eles regulam a população de outros parasitas. Como, por exemplo, tem estudos com ratinhos silvestres nos Estados Unidos que demonstram e quando você trata o animal, por exemplo, para eu minto, você vai tratar com ivermectina, que vai tratar nematódio, ele vai ficar sem os nematóides. Mas aqueles nematóides, eles regulavam a população de coxídeos, de protozoários que estavam ali dentro do intestino desse ratinho. Como não tem mais que regule, esses protozoários, eles proliferam em excesso e fazem com que esse ratinho perca massa muscular. Ele perdendo massa muscular, ele não sobrevive ao inverno e acaba morrendo. Então, assim, a gente não sabe a interação desses parasitas, a gente não entende. Claro, são casos e casos. Tem casos que a gente tem que tratar assim porque ele está causando mal para o animal, mas muitas vezes a gente faz um tratamento totalmente desnecessário e não precisá-lo. E o impacto que vai ter? Esse animal vai para a soltura depois? O que vai acontecer? O que eu mais vejo são pessoas querendo tratar as mariposas. O bicho chega cheio de mariposas muitas vezes ou não tem asas mesmo na pelagem e já vai lá dar um banho com antiparacitário no animal ou aplica antiparacitário no animal sem entender o que ela está fazendo ali nem é um parasita. e isso pode trazer consequências catastróficas que a gente não sabe. Esse animal vai ser solto depois. O que vai acontecer com ele? Ninguém vai monitorar provavelmente para saber opa, morreu ou tipo opa, está aqui. Muitas vezes vão monitorar sim tem gente que monitora mas a maioria das vezes não e você trata o animal e soltar ele para mim é muita irresponsabilidade. A gente tem que parar de fazer isso e mudar um pouquinho o pensamento ser um pouquinho mais criterioso e entender realmente a parasitologia como um aliado na nossa conduta clínica não simplesmente tratar, soltar e seja o que Deus quiser por causa disso que está acontecendo um monte de coisa que está acontecendo em relação à conservação de diversas espécies. Então só esse apelo por favor vamos sempre questionar o que aquele parasita está fazendo se é um parasita e se realmente tem essa necessidade principalmente com as preguiças que é uma espécie bem sensível em relação a fármacos e a gente não tem estudo farmacocinético não tem estudo farmacodinâmico com essas espécies para sair usando antiparasitário assim a rosto. E a conclusão que eu sempre gosto é esse meme incrível que é somos nós aqui a parasitologia que a gente tem na graduação e o monstrão que é a parasitologia de silvestres que a gente pouco entende e a gente tem que encarar porque é isso geralmente é difícil a gente gostar de parasitologia porque a gente acha que é isso achou o tratamento de vermetina mas não tem muita coisa além principalmente em silvestres onde a gente tem que usar a parasitologia para ser nosso aliado na conservação como por exemplo a gente pode ter parasitas ocorrendo em regiões que não ocorreriam o desmatamento facilita esse contato com outros indivíduos que pode ter esse compartilhamento de parasitas e até levar eles a óbito e primeiro a gente precisa entender realmente quais são os parasitas que ocorrem nas preguiças porque os estudos são escassos temos estudos ao redor da América Central e da América do Sul mas ainda assim é muito inconclusivo a gente tem levantamento parasitológico mas a gente não tem estudos que demonstram como esses parasitas funcionam dentro das preguiças quais sinais químicos que eles causam quais complicações que eles podem trazer ou será que eles realmente só estão ali por estarem ali e estão adaptados a gente não sabe então vamos descobrir muito obrigado pela atenção de vocês deixo os meus contatos aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem e estou à disposição para qualquer pergunta Xairi seu áudio seu áudio seu áudio tá muito desculpa gente eu sempre faço isso eu fecho para poder não atrapalhar a palestra e começo a me empolgar aqui e acabo esquecendo Rafa eu agradeci você pela palestra pelas imagens que você trouxe para a gente e comentei eu vou ler os comentários e as perguntas mas eu vinha dizendo que eu acredito que da mesma maneira que eu percebo os comentários aqui é muito a percepção que eu também tenho depois de todas as vezes que eu assisto as suas palestras desde a primeira até agora que a nossa percepção em relação aos parasitas muda depois que a gente tem essa visão tanto na mesmo na faculdade de biologia no curso de biologia que já tem um enfoque diferente do de veterinária com certeza a gente tem realmente um enfoque mais ecológico um enfoque mais taxonômico e a gente mas ainda é muito focada nessa questão do levantamento quer dizer qual é o parasito que tem ali e que tipo de interação mas ainda é um pouco superficial o meme final é aplicável a gente mesmo conhecimento para um biólogo diante de um de um de uma de um universo de um mundo a parte que é o mundo de silvestres porque de fato a gente acaba estudando tudo muito isoladamente e aí como como estabelecer essas relações de maneira mais profunda num estudo mais profundo de longo prazo e aí vem todos os desafios que é estudar preguiça no longo prazo no ambiente natural que a gente já conhece bem né mas eu vou passar para as perguntas aqui a Vivi também adorou o seu comentário da conclusão bem apocalíptica o Júlio ficou rindo de mim por causa do microfone dizendo faz parte valeu Júlio tem que apoiar mesmo lembra lembra-se da nossa relação com as preguiças do norte gente é a Ana Carolina falou que é isso mesmo Rafa ela falou socorro socorro Rafa é isso mesmo sobre essa questão de entrar logo com tratamento né querer debelar ali o parasitismo sem nem entender direito que em relação é aquela que está estabelecida ali estamos passando por isso né Rafa essa semana vamos dar spoiler tem uma pergunta aqui muito interessante Rafa acho que é do Júlio do Júlio César Júlio coloca o seguinte sabemos que diversos animais citados como como os animais que você citou né bovinos cães são vacinados muitas vezes para evitar a morte pela doença do carrapato carrapato em relação às preguiças existem relatos de óbitos por essa interação por interação em relação a doença do carrapato ou em relação a vacinação não em relação a doença do carrapato quer dizer a gente sabe que os cães e gatos tem um apelo né para essa vacinação e também o uso de substâncias carrapaticidas para evitar a explosão vamos assim dizer de parasitos e consequentemente a doença do carrapato que prolifera vamos assim dizer para diminuir tem um relato de babesiosa em preguiças em preguiça de dois dedos não é no Brasil se eu não me engano mas foi uma outra espécie não foi uma espécie que ocorre em bovinos então assim elas tem babesiosa mas não é a mesma espécie então sei que eu saiba não mas por exemplo saindo da parasitologia a gente tem relatos de sinomose que é uma doença muito comum em cachorro em preguiça de dois dedos elas são super sensíveis e em zoológicos fora dos Estados Unidos já levou óbito diversos indivíduos isso está publicado inclusive inclusive isso era um teste com vacinação de cachorro em preguiça e teoricamente deu certo mas elas são super sensíveis isso pode dizimar então assim em relação às parasitoses não mas por exemplo temos cachorros entrando em região de mata a gente sabe muito bem do impacto que esses animais causam e outras doenças também podem ser veiculadas além das parasitoses então acho que é uma preocupação muito grande que a gente tem em relação a tudo que a gente não conhece que está sendo compartilhado ali com todo mundo mas voltando para a pergunta em relação ao carrapato mesmo não que eu saiba não tem nenhum relato de animal anêmico por uma carga parasitária muito grande até porque os carrapatos que a gente encontra geralmente é o angrioma GI e o varium que já são espécies conhecidas esse relato do hipcephalus micropos foi na Costa Rica foi um indivíduo só que eles acharam parasitado foi provavelmente acidental mas não teve complicações até onde eu sei Rafa não sei se você teve a oportunidade de assistir eu acho que você comentou comigo que assistiu um pedacinho da palestra do Jefferson e da Lohane sobre a Lohane foi sobre microbiota nasal e o Jefferson Miranda falou sobre dermatomicose em preguiças você participou conosco dos dois trabalhos ajudou bastante com seus conhecimentos não só durante a fase de projeto mas até a discussão mesmo as análises dos dados e eu queria eu não sei se você assistiu ou não mas você está por dentro do trabalho do Jefferson como um todo ele falou aqui pra gente quem não assistiu também gente vai lá que está disponível no YouTube é um pouco sobre essa questão que você mencionou também da circulação de parasitas o cuidado na hora de você reabilitar eu às vezes ouço muito quem trabalha com reabilitação de preguiças ou que trabalha em setas as pessoas querem às vezes repovoar determinadas áreas então chega uma preguiça de um determinado local que vamos dizer assim está ao sul e eles querem soltar um fragmento ao norte e pensar nisso porque o que a gente encontrou no trabalho do Jefferson foi justamente uma nova ocorrência de fungo para o estado do Rio de Janeiro que até então não tinha sido descrito aqui e diferente do que a gente esperava na hipótese inicial que era encontrar um acometimento por um micrósporo gipsium ou micrósporo canis por uma também contaminação acidental nós encontramos um micro-organismo de fungo um fungo queratinofílico quer dizer micro-organismo de fungo gente, perdão um fungo queratinofílico de solo e é assim mesmo a gente fica pensando na pergunta troca as votos e algo que claro foi interessante para a gente do ponto de vista da surpresa e da possibilidade de discussão desse resultado mas eu queria que você falasse um pouco para a gente aproveitando esse gancho a gente você focou nos ectoparasitas e chama atenção a gente vê os carrapatos e tudo mais usando parasitas de sangue mas se a gente pensar em termos de ácaros e fungos isso expande ainda num grau né exatamente principalmente em relação aos harcópolis que eu comentei escabiose é muito comum o cachorro ter e tudo mais então assim isso pode ser compartilhado e como eu disse os estudos relatados não tem nenhuma caracterização genética então assim qual a variedade que é que está acontecendo ali da onde veio esse ácaro né então como por exemplo traz problema para canídeos silvestres mesmo estão dizimando populações de canídeos que causa esse contato com cães domésticos então assim é muito complicado e a gente tem muito a gente tem que descobrir em relação a isso né e o contato é próximo aqui mesmo na minha região direto a gente recebe chamado para resgatar preguiça em quintal que o cachorro está atacando que ela atacou o cachorro e por aí vai por quê? tem vários condomínios né que são construídos no pé da Serra do Japique onde elas ficam e elas transitam por ali elas entram no quintal o cachorro tem contato o cachorro ataca e tudo mais assim tem esse compartilhamento de diversas coisas e a gente pouco sabe né sobre esse esse impacto real que acontece porque é aquilo o animal já está estressado muitas vezes já tem um sistema muito mais debilitado não só pelo stress que ele está passando mas pela alimentação que ele tem disponível né pela poluição que ele está sendo exposto o tempo todo né pela mudança de temperatura né entre a água e a bata e a gorda exatamente então assim a gente está começando a pegar casos de doenças que a gente não pegava antes em diversos animais por exemplo câncer em animal de vida livre não era tão comum hoje em dia está sendo bem comum né por quê? tem agentes mutagênicos e tudo mais o tempo todo sendo exposto para todo mundo inclusive para eles né no meu mestrado mesmo eu não achei nas preguiças mas eu achei a pulga de cachorro engambar de vida livre no meio da floresta né então assim por quê? porque tem esse contato né ainda mais no animal que é sinantrópico e tal então assim os fungos mesmo do Jefferson né então assim por quê? o que aconteceu ali? pode ser uma contaminação pode ser uma veiculação pode ser um caso de oportunidade né um caso oportunista então assim é justamente aí que a gente quer chegar entendeu? porque enquanto a gente por enquanto a gente ainda está muito na descrição ó preguiça tem isso isso e isso mas por que que ela tem isso? o que que isso causa nelas? né qual interação de onde vem? pra onde vai? qual o ciclo? esse é o grande desafio da parasita de Silvestre se a gente não tem muito acesso por exemplo em gambá mesmo fazendo um paralelo eles tem um nematódio que se chama cruz e tentaculata todo gambá quase tem ninguém sabe o ciclo desse parasita até hoje de onde eles adquirem ninguém sabe então assim é justamente essa dificuldade que a gente tem é entender esse papel epidemiológico desses parasitas onde eles estão então assim o sarcópito pra mim é um exemplo clássico eu nunca peguei aqui na região mas diversos colegas já pegaram a gente não conseguiu classificar geneticamente porque a amostra acaba se perdendo mas a gente precisa começar a classificar e além vamos pra molecular vamos entender da onde veio porque assim com certeza veio de algum lugar então pode ser esse impacto realmente que esses animais domésticos tem na fauna silvestre em decorrência do impacto que o ser humano mesmo causa né e isso assim pode botar a vida delas literalmente porque aquilo não tá acostumado não é um parasitismo que não teve uma coevolução uma coevolução exatamente então assim justamente isso pode levar a algo que pode trazer consequências das férias que a gente descobre essa não entendo é isso mesmo concordo plenamente Rafa e lembrando mencionando o trabalho do Jefferson você mencionou agora da questão da análise de molecular então faz toda a diferença faz toda a diferença porque com a análise comum com a microscopia comum nós chegamos a um resultado que gerou dúvida não sei se você se lembra nós ficamos na dúvida entre um resultado e o outro e o trabalho com a molecular foi determinante ainda bem que a gente tinha parceria naquela época com o pessoal do Inmetro as fotos ficaram excelentes o Jefferson apresentou aqui pra gente outra qualidade de fotografia então realmente é um universo de uma oportunidade de pesquisa pra quem tá aí querendo desenvolver pesquisa com preguiça né Rafa não só é uma oportunidade pra vocês desenvolver pesquisa com esses animais como também uma necessidade pra quem trabalha lá no olho do furacão que é recebendo esses animais em centro de triagem ou nas clínicas veterinárias que trabalham com silvestres que recebem os animais em inúmeras condições e não tem a mínima noção do que que tá lidando não tem às vezes não tem um ponto de partida às vezes tem um ponto de partida mas que pode levar a uma determinação errónea também por falta de informação né por falta de informação que pode ser consultada não tem aquilo então qual vai ser a referência pra esse profissional que tá ali trabalhando no campo né não tem então tem a oportunidade e a necessidade gente tem as duas pessoas e a gente precisa a gente precisa disso gente a gente precisa desses dados mesmo assim porque faz faz total diferença né e principalmente em relação à clínica né pessoal do veterinário por exemplo ivermectina que é um fármaco super comum que todo mundo usa pra tudo né agora no covid também foi bem popular intoxica a preguiça elas não podem isso mata literalmente assim então imagina quantos indivíduos eventualmente não vem a óbito por causa disso por causa desse desconhecimento né então é é complicado a gente tem muito que caminhar mas a gente tá caminhando já a gente não tá parado é verdade o Rafa tem uma pergunta que também vai ser bem interessante eu tô só respondendo o comentário do Zé eu tô aqui que ele falou deixa gente meus fungos não das preguiças que eu tô brincando falando os fungos do Jefferson né esse é o nosso fungo gigante vamos lá Laura qual pergunta é o seguinte a Laura Garcia no caso de um desequilíbrio parasita hospedeiro qual medicamento geralmente se utiliza nas preguiças já que você comentou que elas são sensíveis a fármacos depende todo mundo odeia essa resposta mas é isso depende eu sempre avalio cada caso individualmente a gente tem que saber primeiro qual parasita é pra saber qual fármaco esse parasita é sensível pra saber se esse fármaco a gente pode utilizar no bicho ou não a dose muitas vezes a gente não tem também então assim a gente fica muito suscetível em relação a essa problemática né então assim por exemplo tem algumas alimentações que são de parasitários naturais muitas vezes a gente pode tentar introduzir na dieta ser um animal aceitado sabe que não é tão comum mas a gente faz isso né que é mais natural digamos assim não que natural não faça mal mas é menos agressivo do que você injetar um fármaco no indivíduo né muitas medicações que a gente tem disponível são por via oral medicação via oral em preguiça é sempre muito complicado é sempre muito difícil porque pode dar disbiose pode dar diversos problemas então assim pode acabar matando o animal literalmente né então assim tudo depende do parasita tudo depende do que tá acontecendo tudo depende do indivíduo que tá sendo atendido né porque se esse animal tá com um quadro clínico legal né tá com um quadro de saúde legal maravilha eu já fico mais tranquilo se ele tá muito debilitado não adianta assim entrar com uma medicação muito forte né isso vai matar o parasita vai e vai matar o animal também então assim tudo isso tem que ser avaliado com muita calma muito critério eu sei que a gente fica muito preso em relação aos protocolos né os protocolos existem e são auxiliares da gente mas a gente tem que quebrar o protocolo e chegar além dele porque a gente tá tratando aquele indivíduo e aquele protocolo pode ter funcionado pro outro mas não pode funcionar pra aquele e por aí vai filhote totalmente diferente são outras doses outras abordagens adulto né pra gente ser nil por exemplo outra abordagem também então assim tudo depende não dá pra gente generalizar atuais você vai usar isso daqui não temos fármacos seguros pra usar sim mas o mais prejudicial deles é a ivermectina não utilize a ivermectina em preguiça em hipótese alguma tá intoxica e mata os outros fármacos dá pra usar com uma certa segurança mas tudo vai depender do seu paciente do que ele tá precisando do que ele tá apresentando e qual o quadro clínico e qual parasitose que ele tem muito obrigada Rafa vale sempre a gente lembrar isso né porque eu volto no seu comentário inicial da palestra que eu acho que se eu puder destacar uma mensagem pra ficar hoje na sua palestra que eu destacaria essa né além do que você falou cada caso é um caso isso sempre a gente tem que avaliar se vale a pena você fazer essa intervenção no indivíduo silvestre que tá ali né a preguiça tá vivendo no cativeiro caso as preguiças que você citou que vivem em cativeiro as preguiças de dois dedos que vocês nunca vão retornar pra natureza sim esses indivíduos talvez né uma tensão maior com esses parasitos mas se não tá causando problema pra esse indivíduo ele vai retornar avaliem bem antes de entrar com qualquer fármaco né com qualquer substância isso sem querer me meter minha colher na veterinária falando do ponto de vista de uma bióloga que trabalha com a mobilização mas tá certíssimo é isso aí mesmo a gente tem que começar a ter esse pensamento porque justamente se por exemplo se esse animal tá em cativeiro e esse parasita tem um ciclo direto ou seja é limpeza do ambiente e tudo mais você não precisa tratar muitas vezes se a carga parasitária tá baixa você impedindo que ele fique se reinfectando perfeito você conseguiu controlar né então justamente isso cada caso é um caso né e aquilo que a gente falou dos ratinhos também que são tratados com fármaco e vai pra vida livre desregula a população dos outros parasitas que tem e dá um problema porque o parasita tem a sua importância ecológica e é isso que a gente tem que entender né que é o que muitas vezes a gente esquece né principalmente na veterinária isso muitas vezes nem é falado pra gente né então por isso que a gente tem uma equipe linda maravilhosa trabalhando juntos pra discutir realmente todos esses aspectos é você é o nosso veterinário biólogo tem sempre um olhar um olhar sensível pra biologia gente olha nós são agora 19h57 faltam 3 minutos pra gente completar uma hora né de palestra eu vou não temos mais nenhuma pergunta Rafa apenas agora comentários elogiosos em relação a tua apresentação dizendo que foi muito bom uma palestra excelente a Rose coloca a Cintia também parabenizando você dizendo que adora suas palestras então o Rafa tem vários fãs porque ele começou a turbinar o Instagram dele né com lives e palestras muito antes da gente começar a pensar em fazer alguma coisa com o nosso canal lá do Instagram e o Rafa inclusive nos motivou olha vamos vamos agitar mais a página né vamos começar a trazer mais coisas mas a gente teve aquele probleminha de acesso ficamos um tempo com um acesso comprometido mas o Rafa foi um grande motivador pra gente chegar nesse momento que nós estamos chegando hoje aqui de desenvolver o simpósio eu sou muito grata toda a colaboração que o Rafael como veterinário tem dentro da nossa associação assim como eu tenho também pra todos os profissionais que trabalham conosco hoje dão o seu tempo todo mundo tem outros trabalhos a gente se desdobre mesmo pra atender e por isso eu sou muito grata a todos tanto quem está nos assistindo que trabalha com a gente o nosso público nossa audiência você por ter cedido o seu tempo está conosco hoje Rafa já deixou os contatos quem tiver interesse em continuar conversando com ele fazer uma pergunta mais específica todos nós associação nos colocamos sempre à disposição pra trocar após esse momento esse momento é pra dar visibilidade às vezes pra uma situação pra um viés que vocês ainda não consideraram né pra trazer uma riqueza de informação mas às vezes uma situação muito particular um estudo de caso a gente precisa mesmo tratar por um telefone um whatsapp a gente trocar uma ideia ali de um caso específico que esteja acontecendo caso alguns de vocês trabalhem com esses animais em centro de triagem ou reabilitação nós estamos sempre abertos a contribuir e vale lembrar que a partir de novembro nós estaremos lançando os nossos cursos os cursos do programa de estudo, manejo e conservação do bicho preguiça através da plataforma hotmart vamos iniciar com o curso de técnicas energéticas e depois a gente vai oferecer o curso de técnicas de captura de manejo e marcação de preguiças Rafael vai oferecer também um de neonatologia de preguiças e vamos oferecer juntos também um de comportamento de preguiças então a gente vai ter muito curso esses são só os que estão aí na fila os primeiros que serão lançados mas a gente tem previsão de pelo menos uns dez cursos para acontecer conosco e incluindo também os nossos parceiros que vão oferecer através do nosso canal na plataforma e é isso fiquem atentos continuem seguindo a gente nas páginas nas redes sociais temos o nosso e-mail institucional também que é o o programa são as iniciais né programa de estudo manejo do bicho preguiça e arroba gmail.com vocês podem falar com a gente lá na descrição nossa do instagram nós temos também os links que levam para o nosso site então temos todos os canais funcionando qualquer dúvida ou interesse em algum dos nossos trabalhos nós estamos sempre à disposição é isso Rafael boa noite você quer deixar uma mensagem final? só agradecer mesmo né o que precisar também ter uma disposição como você mesmo já disse e agradecer a oportunidade agradecer a atenção de vocês também e o meu recado final acho que é esse gente vamos abrir nosso olhar saúde única porque a gente tem que começar a entender e fazer a ligação que é mais difícil entre o que a gente faz no nosso dia a dia entre o que a gente consome entre o que a gente manda para o universo e o que volta para a gente em relação a tudo isso então assim o que você está financiando com o seu dinheiro afeta a vida das preguiças muitas vezes a gente não faz esse link aquela empresa que desmata que polui que faz o caramba 4 e a gente banca isso então assim é justamente ter uma visão mais sistêmica das coisas a gente tem a ligação do que as nossas atitudes do nosso dia a dia impactam na vida dos animais que a gente tanto luta para conservar igual muitas pessoas falam não quero animais zoológicos solta todo mundo a gente vai soltar esses animais aonde não tem mais natureza a gente está destruindo tudo então essa é a minha mensagem final vamos ter esse olharzinho cuidar do nosso planeta porque é o mínimo que a gente tem que fazer e está totalmente ligado com a conservação e obrigado pela atenção mais uma vez gente vou te pedir só uma consideração que a gente teve uma pergunta aqui do Marcos que ficou para trás eu não achei a pergunta e ele me me chamou aqui no privado perguntando você não fez a minha pergunta sobre coleta eu estou tentando encontrar a pergunta aqui Marcos mas eu não estou conseguindo coloca para mim aqui no privado porque perdeu nos comentários assim como acontece a coleta dos ectos depende do ectoparasita mas no geral assim a gente por exemplo carrapato a gente nunca vai puxar ou apertar esse carrapato sempre pega uma pinta e gentilmente você vai girar esse carrapato vai girar ele mesmo em torno do próprio eixo vai girar uns 360 ali e assim ele consegue soltar alguém na tua soma dele e ele sai inteiro porque para identificação para correr a chave taxonômica é muito importante a gente ter esse aparelho bucal preservado se não não dá e outra coisa se ele fica na pele isso para qualquer bicho para a gente também se ele fica ali ele vai dar uma reação inflamatória intensa e dá problema nunca aperta também porque se você aperta se esse carrapato está engurgitado você pode estimular que ele regurgite esse conteúdo e aí sim ele pode realmente transmitir algum alguma parasitose alguma bactéria alguma coisa que está ali tá ácaros geralmente os ácaros geralmente que ocorrem nas preguiças eles eram crostas então você pode coletar essa crosta também e mandar para análise você pode deixar tanto em um tubinho seco um tubo de fezes mesmo estéreo coletor universal seco ou então se você quiser conservar por mais tempo álcool 70 ou álcool absoluto com álcool você também consegue fazer a parte molecular caso você precise a única particularidade do álcool que a gente tem que a preguiça não apresenta tanto é com larva de mosca porque o álcool ele curece demais a larva de mosca e isso impede que a gente veja as partes taxonômicas que a gente precisa ver pulga é muito difícil acontecer com elas mas pode acontecer também então a gente pega embebe um algodãozinho no álcool e você pode passar em cima da pulga e isso já vai dar meio que uma paralisada nela e você consegue coletar e correr a chave taxonômica mas no geral é isso coleta pode condicionar em álcool 70 ou então se for fresca você já envia essa amostra para o laboratório imediatamente resumidamente é isso tá bom Rafa muito obrigada eu acredito que saciou a curiosidade do Marcos como o Marcos tem o nosso contato também ele pode depois fazer mais perguntas se ele se interessar tiver mais dúvidas sobre esse assunto ele pode fazer perguntas diretamente para o Rafael depois através do nosso WhatsApp tá bom Marcos bom gente agora eu preciso me despedir de vocês já estamos com uma hora e quatro e Rafa muito obrigada mais uma vez inclusive pela pergunta da última hora agradeço a todos que estiveram conosco esta noite mais uma vez tivemos uma audiência maravilhosa e sigam conosco temos programação até o dia 31 de outubro ainda tem programação bem aquela força estamos fazendo aqui uma chamada nós lançamos o concurso de ilustração científica e tivemos uma baixa adesão comparada as crianças participaram mais da ilustração que os adultos então seria bem interessante caso vocês conheçam alguém que trabalhe com desenho que tenha um talento e que às vezes não sabe o que está rolando esse concurso para eles aderirem três inscrições até o momento a gente queria que tivesse mais participação e é isso gente muito obrigado agradeço a todos tenham uma boa noite e até a próxima curtam compartilhem os vídeos e tamo junto isso aí tchau